Aqui o Camisa Onde fez boa jogada, Bernardo vai cruzar pra área, Ferroviária chega, atenção de cabeça, olha o gol, defendeu o goleiro, olha o gol! Foi um jogo aberto, né, as duas equipes buscando o gol, acho que a gente no segundo tempo ainda com o maior volume de jogo ainda, né, acho que o resultado não foi justo, não falo que foi o jogo, né, acho que alguns lances do juiz também invertendo algumas faltas que pra eles eram pra gente não, um pênalti agora no final, mas trabalhar, né, final de semana que vem eu tenho um jogo duro, né, ver que a gente tem de melhor pra colocar em campo novamente.